Depois de diversos comentários, a gente vai fazer o comparativo hoje da Redmi Watch 2 Lite contra a Mi Band 6 versão NFC mais Alexa. Qual das duas vale mais a pena você tá comprando, adquirindo ou trocando de Smart Band para um Smart Watch? Vamos dar uma olhada que tá bem legal. Galera, esses aí são duas ótimas pulseiras, né? Um sendo um Smart Watch, a outra uma Smart Band, mas são ainda dois rastreadores fitness muito bons. A gente tem aí a Mi Band 6 versão NFC e Alexa, né? Uma versão superior da Mi Band 6, então é essa que tá sendo feito o comparativo hoje. Hoje, o que a gente tem na Mi Band 6 aí? A gente tem uma tela de 1,56 polegadas, abo LED, aonde tem aquele formato de pílula muito bonito, característico da Mi Band desde a sua primeira versão e até a Mi Band 6 manteve esse mesmo padrãozinho. Muito bonito agora com bordas infinitas, com as watch faces fica a coisa mais linda. Enquanto aí o Redmi Watch 2 Lite, a gente tem uma telinha de 1,55 polegada, é bem maior, em formato de quadrado, aonde você consegue ver muito mais informações da telinha. Também segue a mesma linha, a AMOLED, aonde a gente tem watch faces. Muito legal pra você tá personalizando a telinha do seu smartwatch. Mas o ponto que eu gostaria de chegar agora, a gente tem a Mi Band 6 com uma limitação de espaço pra mostrar informações, enquanto a gente tem aí o Redmi Watch 2 Lite com uma tela bem maior, aonde você consegue ver gráficos, mais informações, mais informações de notificações, aonde que eu vejo que é uma vantagem. Mas uma coisa que eu já vou falar pra você botar na balança. Se você gosta de uma pulseira mais discreta, Mi Band 6. Se você quer algo onde você veja mais informações, dispense o uso do celular. O Redmi Watch 2 Lite é o caminho. Vamos falar sobre monitoramento esportivo aí, que é uma das principais funções dos dois rastreadores fitness. Primeiramente, sobre a Mi Band 6, versão NFC mais Alexa, a ONU a gente encontra aí 30 modos de esportes pra gente fazer o monitoramento, né? E no Redmi Watch 2 Lite, a gente tem mais de 100 monitoramentos de esportes. Se a gente for fazer essa comparação aí, o Redmi acaba ganhando de lavada da Mi Band 6. Mas uma coisa muito interessante que a gente pode ver é a questão que a gente acaba fazendo o monitoramento dos principais esportes, como uma corrida, caminhada, uma esteira, bicicleta, entre outros esportes aí até subir uma escada. Mais de 100 esportes acaba sendo um pouco exagerado, mas é bom a gente ter um grande leque aí de esportes. Além do mais, a Redmi Watch 2 Lite tem um grande diferencial da Mi Band. Até por o seu preço ser um pouco mais elevado, ela possui o chip GPS, aonde você consegue fazer uma caminhada na rua, uma corrida sem levar o celular, aonde ele vai fazer o seu traçado, por onde você passou, sua velocidade, todas essas informações aí. Ela tem uma tecnologia onde consegue fazer o monitoramento de até quatro sinais GPS aí, é uma tecnologia um pouquinho mais avançada, aonde é uma grande vantagem entre a Mi Band 6. Mas para falar dos diferenciais da Mi Band 6, NFC com a Alexa, é o NFC e a Alexa. Começando a falar sobre o NFC, aqui no Brasil, no momento, não está funcionando. Você pode comprar a Mi Band 6 com NFC, e eu acredito que logo mais vai funcionar aí, durante a gente estar trabalhando nessa questão aí, parece que logo, logo vai funcionar no Brasil. Já saiu da China, passou pela Rússia, agora está na Europa, quem sabe logo mais chega essa tecnologia aqui no Brasil, aonde a Xiaomi precisa fazer parcerias com bancos daqui, para poder essa função funcionar aqui dentro do Brasil. Mas o NFC, para você fazer pagamentos, passar em transportes públicos, eu acho que é um futuro aí, que a gente vai ter logo, logo na Mi Band 6. Mas falando sobre outro assunto, a Alexa. Alexa, esse modelo da Mi Band 6, a gente tem o microfone integrado na parte do seu núcleo, aonde você pode dar comandos, se você tiver uma casa inteligente, integração com a sua casa, também conversar com a Alexa, tudo mais que você pode fazer com a Alexa, você pode fazer com a Mi Band 6. Isso é um grande diferencial, que eu acho muito incrível, que eles trouxeram agora na Mi Band 6. Uma coisa que eu acho super vantagem da Mi Band 6, é a questão da troca de pulseiras. Por ela ter aquele núcleo em formato de pílula, você pode trocar por diversas pulseiras. Pulseiras de metal, de nylon, silicone, tem diversas pulseiras, eu já mostrei em diversos vídeos aqui do canal, tem milhares de pulseiras. Além de você conseguir trocar por milhares de artefases diferentes, também pulseiras tem uma infinidade que você consegue encontrar na internet, dos diversos tipos possíveis. A Redmi Watch 2 Lite é um pouquinho mais, vamos dizer, limitada nessa questão, mas ainda você pode trocar, mas a Mi Band 6 acaba se sobressaindo nessa questão. Eu acho legal a gente falar sobre ainda algumas questões de rastreamento fitness dela. A Mi Band 6 a gente tem o monitoramento da frequência cardíaca e da oxigenação do sangue, mas a gente tem uma vantagem aí na Redmi Watch 2 Lite, que é a questão de fazer o monitoramento da frequência cardíaca 24 horas por dia, e também da oxigenação do sangue. Na Mi Band 6 você tem que fazer isso manualmente e na Redmi Watch 2 Lite você consegue deixar isso 24 horas por dia monitorando, então você não precisa ficar lá fazendo manualmente, é só você verificar ali no gráfico qual que é seu nível de oxigênio no sangue. Eu acho isso super legal nesse smartwatch. Falando sobre bateria, a gente tem uma autonomia na Mi Band 6 aí de até 14 dias do seu uso moderado, e temos aí também na Redmi Watch 2 Lite 10 dias do seu uso moderado, dependendo se você tiver o uso mais intensivo, isso vai cair bastante, mas para vocês terem uma comparação aí de bateria. E aí uma coisa que eu digo, são propostas diferentes, aqui no canal me pediram para fazer esse comparativo, temos a Mi Band 6 de um lado, a Redmi Watch 2 Lite do outro, mas assim, se você quer algo mais sofisticado, onde tenha GPS, mais funções, e que não seja tão discreto, vai de Redmi Watch 2 Lite, se você gosta de um rastreador fitness mais simples, onde vai fazer o monitoramento do seu sono, frequência cardíaca, de esportes, sem o uso de GPS, que seja mais discreto o caminho, é a Mi Band 6 com NFC mais Alexa aí, que é o modelo mais atualizado, galera. Espero ter tirado a dúvida de vocês, ainda deixem nos comentários, que eu vou ajudar vocês com essa questão aí de dúvida. Digam também, vocês já tem a Mi Band 6? Vocês já tem algum outro smartwatch? Estão felizes com eles? Querem trocar? Deixem nos comentários, que eu gosto de ver o comentário de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhuma dica, e dá aquela força para o canal, tá bom, galera? Valeu por ter assistido, um abraço para todo mundo, e foi!